Giovanna só tem coisa boa nesse programa, como sempre. Mas a gente vai começar trazendo o primeiro convidado de hoje. Ele que deixou essa música gravada, ele participou do nosso programa faz alguns meses. Uma grande voz cantando pra gente uma música famosíssima, linda, de Eros Ramazzotti, Laurora, o nosso querido Giancarlo Grande. Vamos lá, Giancarlo. Vamos lá, Giancarlo. Vamos lá, Giancarlo. Estou colocando dentro uma canção Mas já que cê, enquanto que cê Continuerão a sofrer A sofrer ainda um pouco Será, será Será, será Para mim Como assim Como sair fora Como respirar Uma nova Sempre de mais E tu E tu Amore Verão Que presto Tornerai Dove agora Não Ci sei Forse um dia tudo se Cambiará E o sereno intorno Si verão Vou dizer que sim Forse irão ao posto Tante coisas E é porque E é porque Continuerão A sofrer É ancora um pouco Um dos sonhos Que o que há no coração Não morre mai Se c'hai credido uma vez O farás Se c'hai credido Como eu acredito Tudo eu Eu Sará 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 L'orona Per me Sará Di più Sará Sará Di più Ancora Tutto o che fará O que fará Sará Sará L'orona Sará Per me Sará Cosí Sará Sará Di più Ancora Tutto o que hará Tutto o que hará Tutto o que hará Tutto o que hará Que fará Que música linda, Durian. Meu Deus, Armando, que coisa. E esse Giancarlo, hein? Giancarlo Arrasa, tá fazendo shows à beça. Tô com ele lá no meu Facebook. Abro o Facebook, só vejo Giancarlo fazendo show em tudo quanto é canto desse país. É uma loucura. A gente já tava com saudade dele, né? Giancarlo, um beijo pra você, viu, querido? Linda a música dele. Nós vamos conferir agora...